Muito bom dia, é uma satisfação para mim estar participando do sexto simpósio de produção animal e recursos hídricos, o SPAR. Eu agradeço a Embrapa, a pessoa do doutor Júlio César Pascale Palhares, pelo convite para falar mais em mais uma edição deste importante e único evento sobre o tema no nosso país. Muito já foi dito pelos meus colegas que me antecederam, de modo que eu espero conseguir agregar algo neste nosso painel sobre a economia do manejo de insumos e resíduos na produção animal. Eu agradeço ainda aos meus orientados, a Miriam, o Rafael e a Vanessa, que colaboraram na elaboração dessas pesquisas e do conteúdo, que será a base da minha apresentação. Muito bem, eu irei organizar a minha fala em três grandes tópicos. O primeiro abordarei o que eu chamei de problema, desmembrando em duas questões. A escassez de fertilizantes no Brasil e o impacto ambiental do uso inapropriado ou exarcebado de fertilizantes e da sua logística para sair das minas, sair das fábricas e chegar até as lavouras. No segundo ponto, abordarei o que eu proponho como solução, que, em minha forma de ver, passa pela necessidade de uma concepção mais circular e ecossistêmica das cadeias produtivas da agropecuária, que vem sendo chamada como a economia circular. A doutora Cláudia, inclusive, já mencionou a respeito. E o uso de dejetos animais enquadra-se nesta concepção. E, no terceiro e último ponto, eu procuro, então, reconhecer o desafio que nós temos para enfrentar para que possamos, então, atingir esse novo paradigma de organização dos sistemas produtivos. falarei do, claro, gargalo logístico, no contexto, inclusive, o Tomita acabou de falar do problema logístico, e também tentarei mencionar ou falar algo a respeito do desincentivo econômico que nós identificamos para que uma mudança de forma mais concreta dessa situação possa, então, acontecer. Bem, o Brasil, pessoal, ele importa três de cada quatro toneladas de fertilizantes de que precisa para se manter aí como uma suposta potência agropecuária. Nós somos um grande produtor, grande exportador de produtos agrícolas, ninguém questiona isso, mas a nossa agricultura depende fortemente da importação de fertilizantes e de suas matérias-primas. Essa segunda parte, muitas pessoas, muitas vezes, esquecem, tá? Em grandes números, não vou perder muito tempo em detalhes, mas em grandes números, o Brasil, o país, precisa de algo como 6 milhões de toneladas de potássio, 5 milhões de toneladas de fósforo, e de mais 4 milhões de toneladas de nitrogênio, obviamente, em números redondos, né? Nas formas respectivas de K2O, P2O5 e N, que são as formas tradicionais de se representar esses tipos de fertilizantes e suas respectivas matérias-primas. Já em relação à nossa produção doméstica, produção nacional, nós não damos conta nem de perto desta demanda toda, tá? Nós temos uma produção significativa de matérias-primas fosfatadas, como vocês enxergam aí na cor laranja, mas que, além do uso agrícola, nós temos várias aplicações também para o fósforo, tá? Não apenas na agricultura. Nós temos uma modestíssima produção de fertilizantes nitrogenados, que vocês veem aí na coloração azul, que são basicamente fertilizantes derivados do petróleo, que ficam em torno aí de alguma coisa como 1 milhão de toneladas de N por ano, tá? E nós temos uma insignificante, eu acho que não seria um exagero falar assim, uma insignificante produção de fertilizantes potássicos, em função da pouca exploração de minas no país, praticamente nós temos uma mina no estado do Sergipe, tá? E o que o explica, inclusive, por que o fertilizante, então, potássico acaba sendo o mais importado pelo país, como a gente vai ver, então, no próximo slide, sobre as importações. Então, como resultado do déficit, o país vê-se obrigado a importar significativas quantidades destes macronutrientes, assim como os de outros micronutrientes, que também são necessários para a produção vegetal, em larga escala, e, obviamente, em consequência, para a produção animal também. Nós importamos aí, mais uma vez, em grandes números apenas, importamos algo como 6 milhões de toneladas de potássio, certo? E algo como 4 milhões de toneladas de nitrogênio e de fósforo, tudo é. E como a gente pode ver nessa figura, há uma clara tendência, né, de aumento, de crescimento dessa importação, e esse crescimento acompanha, para e passo, a produção agropecuária do nosso país. Apenas para se ter uma ideia agregada, um grande número das importações de fertilizantes, na safra encerrada no ano passado, encerrada e consolidada, produziu-se 232 milhões de toneladas de grãos no nosso país, importou-se 25 milhões de toneladas de fertilizantes nas suas formas comerciais, tá? E isso representa, esse peso, essa massa de fertilizantes, representa alguma coisa como 11% da nossa produção de grãos, o que é algo bastante significativo, tá? Neste slide, são ilustrados os principais locais de origem dos fertilizantes nitrogenados que suprem o Brasil, sendo a Rússia aí o principal fornecedor, tendo respondido aí por 18% da ureia importada pelo Brasil no ano de 2018. No caso do fósforo, o Marrocos deve ser a nossa principal origem de importações brasileiras, e no caso do potássio, o Canadá geralmente é a nossa principal fonte de suprimento. Enfim, a mensagem geral é que o fertilizante que o Brasil depende em grande escala, ele vem de fora, e não só de fora, ele vem de bem longe, tá? Em termos de reservas, o nitrogênio é um gás, na sua forma original, aliás, o gás mais abundante da atmosfera, então não temos problemas mundiais de nitrogênio, tá? Na sua forma como matéria-prima. O potássio e o fósforo, por sua vez, eles são minerais, portanto, são não renováveis, isso é fundamental que se tenha bem claro. Eles têm a sua origem principal, então, em rochas, tá? E que uma vez utilizado, obviamente, a rocha não vai se recuperar, enfim, acabou, acabou. É importante que isso fique bem claro, né? Então, estimativas apontam para que o mundo tenha alguma coisa como mais uns 90 anos de reservas de fósforo e mais uns 230 anos aproximados de reservas de potássio. Então, portanto, hoje, o reuso de material fertilizante, ele é uma opção, mas daqui a dois séculos, ele vai ser uma necessidade, tá? Obviamente, se essas estimativas todas estiverem corretas e há muitas estimativas que nos dão aí uma boa, um bom grau de confiança nas mesmas, tá? E eu aproveito também para lembrar que lá no nosso conceito principal de desenvolvimento sustentável, tem uma partezinha, né, que fala que nós não devemos comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem também as suas próprias necessidades. Nós nunca podemos pensar apenas na nossa geração, né? Pensar em sustentabilidade, antes de qualquer coisa, pensar aí numa gestão de conflitos entre gerações. Então, nós temos que sempre refletir, né, o que nós estamos, o nível de consumo que nós estamos tendo aí para os recursos que hoje estão aí disponíveis. Além do problema do uso insustentável de recursos não renováveis, nós precisamos lembrar os ciclos biogeoquímicos do nitrogênio e do fósforo, que já foram alterados de tamanha forma pela ação antrópica e agropecuária, e agropecuária, agricultura pecuária, né, ela é o principal setor que faz essa, que cria essa influência, esses limites, então, dos ciclos biogeoquímicos já foram ultrapassados, e provavelmente nós já atingimos níveis de irreversibilidade, tá? Então, por exemplo, aqui eu só trago uma fundamentação teórica disso, bastante conhecida, né, aceita pela comunidade científica, foi conhecida aí como as fronteiras planetárias, Stefan, Rochstrom e outros, né, colaboradores, em outras palavras, eu não tenho, obviamente, tempo para me deter muito nisso, mas o uso e emissão desses nutrientes, eu estou falando de N e de P, de nitrogênio e de fósforo, tá? Ele, nós já, provavelmente, em termos mundiais, atingimos um nível que provavelmente nós atingimos aí, então, tenhamos muita dificuldade de conseguir reverter esses níveis que começaram a ser fortemente alterados na revolução industrial industrial e tiveram aí uma aceleração enorme com a Revolução Verde, aí, depois do, no pós-segunda Guerra Mundial, né, então, isso aqui é fundamental. E, como eu falei, eu não tenho tempo de falar sobre problemas ambientais, também não é o objetivo aqui, nem da minha fala, nem do nosso painel, então, não tenho tempo para falar dos problemas do nitrogênio e do fósforo, mas, apenas para ressaltar os colegas, né, o doutor Marcelo Mielio, vocês podem ver que, todo o tempo, o foco dele era nitrogênio e fósforo, por uma questão óbvia, né, que eles são os problemas mais sérios em termos de contaminação ambiental. Em outras palavras, colegas, as principais fontes de fertilizantes, além de escassas e não renováveis, elas são também causadoras de inegáveis problemas ambientais. Bom, eu gostaria, né, para encerrar essa primeira parte que eu chamei do problema, eu gostaria de convidá-los aí para fazer o que eu chamei aí da viagem do NPK, tá? Então, vamos começar pelo nitrogênio. Os adubos nitrogenados, eles vêm na maioria da Rússia, como eu já falei, suponhamos que eles saiam lá da Rússia pelo porto de Murmans, tá? Ele vai viajar 12.749 km de navio até chegar ao porto de Santos. Só por curiosidade, os maiores navios granelheiros sólidos do mundo carregam alguma coisa como 120 mil toneladas. No caso do fósforo, do PEM, os adubos fosfatados, como eu também já adiantei, eles vêm na sua maior parte do Marrocos, suponhamos que saia pelo porto de Casablanca, vai viajar aí 7.845 km de navio até chegar no porto de Santos. E, finalmente, o nosso carro, o nosso potássio, os adubos potássicos, eles vêm da maior parte, na sua maioria, do Canadá, suponhamos que saia pelo porto de Halifax, ele vai viajar 8.890 km de navio até chegar ao porto de Santos. Muito bem, do porto de Santos, os fertilizantes, eu ouço, as matérias-primas precisam ser deslocadas para as regiões produtoras do nosso país. Suponhamos que vão para Sorriso, Mato Grosso, o filé mignon da nossa agropecuária, então, supomos que vá para Sorriso do Mato Grosso. São mais 2.050, 2.090 km, só que agora em cima de um caminhão que vai levar no máximo umas 40 toneladas. Muito bem, das regiões cerealistas, agora, o NPK na forma agora de grãos, de milho e de soja, principalmente, ele precisa voltar para os portos para ser exportado ou então ele vai ter que ir para as regiões produtoras, como, por exemplo, o Oeste Catarinense, em homenagem aos nossos colegas da Embrapa. Então, o Oeste Catarinense é uma das principais regiões produtoras e consumidoras desses produtos. Então, são mais 2.064 km do NPK na forma de grãos viajando em cima de um caminhão. Muito bem, convertidos em frango, suínos, leite, derivados ou carne bovina, o nosso NPK, agora, na forma de proteína animal, ele precisa ir para as regiões consumidoras. Exponhamos que vá para o Rio de Janeiro, segunda maior região consumidora do país, obviamente, a metropolitana de São Paulo é a primeira. Para o Rio de Janeiro, colega, são mais 1.389 km em cima de um caminhão e um caminhão um pouco menor ainda do que aquele caminhão de grãos, para chegar até o seu destino final na segunda maior região consumidora do país. resumindo, nesta simulação curta, rápida que eu fiz, que representa perfeitamente a realidade logística do nosso agronegócio brasileiro, o nitrogênio viajou 18 mil quilômetros, o fósforo viajou 13 mil quilômetros e o potássio viajou 14 mil quilômetros. Além do problema de custo, emissões, etc, etc, necessidade de estrutura para tudo isso, eu podia ficar um bom tempo falando das externalidades, como a doutora Cláudia mencionou sobre isso, eu gostaria de lembrar que depois disso tudo, depois de ser, né, desses produtos, nessas proteínas animais serem consumidas por nós seres humanos, elas vão, o pessoal lá do Rio de Janeiro vai jogar na Baía de Guanabara, tá, num emissário, exatamente como esse que vocês estão vendo aí, e obviamente causando aí os mais sérios problemas ambientais e de saúde humana. Então, com todas as devidas vênias, né, uma palavra que está na moda hoje em dia, pessoal, se isso faz de nós o agronegócio mais sustentável do mundo, como muitos colegas gostam de falar, então, vocês me desculpem, mas eu ainda não aprendi o que que é sustentabilidade e continuo estudando para tentar descobrir, tá, muito bem, então a solução agora, o segundo ponto, né, é da minha opinião que a nossa agropecuária, ela deve rever, eu diria até urgentemente, a lógica linear, é representada aí pela primeira figura, tá, dessas três, a lógica linear dos nossos sistemas produtivos, tá, isso não é uma questão ideológica, pessoal, como alguns acham, tá, isso é uma questão ecológica, e eu diria mais ainda, isso é uma questão matemática, a gente jamais vai fechar os ciclos de produção, ciclos de materiais, de substâncias, de energia, com uma lógica como essa, de simplesmente tirar o recurso da natureza que é não renovável, gerar uma série de externalidades e gerar mais externalidades durante todo o caminho e ainda pegar e jogar isso no ambiente, tá, sem o devido uso da gente que a gente pode dar essa substância, isso aí, não precisa ser nenhum especialista para entender que isso não vai dar certo, tá, e já não está dando certo em muitas regiões, tá, então veja bem, o uso dos dejetos animais, que é o nosso foco aqui, ele é uma condição, na minha forma de ver, sim, e com a não, para que possamos, então, fechar os ciclos de nutrientes, tá, e é uma prática milenar, né, uma prática milenar que nós jamais deveríamos ter sido abandonada, então, por favor, eu não vou falar de nada de inovação, aqui eu vou falar simplesmente de um resgate de coisas que nós nunca deveríamos ter parado de fazer lá no passado. Muito bem, mas de uma forma, de uma forma geral, tá, o que que nós propomos, então, como método que eu vou tentar apresentar aqui, já que esse apelo ecológico, parece que muitas vezes ele não funciona, né, não funciona para o homo econômico, como nós brincamos na economia, né, que ele tem uma racionalidade basicamente voltada para o econômico, nós estamos, então, propondo a valoração econômica dos dejetos animais como um indicador desta lógica que nós estamos aqui tentando defender, tá, o método que nós utilizamos para a valoração dos dejetos e que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, ele é bastante simples, tá, nós usamos o balanço de nutrientes para calcular a quantidade de nutrientes que são gerados pelas criações animais, convertemos esta quantidade gerada em uma quantidade de um fertilizante comercial equivalente, e aí nós escolhemos os três principais, ureia para nitrogênio, superfosfato simples para o fósforo, cloreto de potássio para o potássio, utilizamos séries históricas dos preços dos fertilizantes comerciais, ou seja, como que o mercado valora esses fertilizantes, então, com essas informações todas nós tentamos valorar o fertilizante utilizando esses preços históricos, tá, e nós aplicamos este método em uma fazenda produtora de leite, já em um confinamento de gado de corte, em uma ovinocultura, uma suinocultura, uma produção de aves de corte. Os resultados detalhados de todas essas análises, eles constarão no capítulo que nós, né, que o doutor Júlio está organizando para o sexto SPAR, e que nós, então, lá nós trazemos nos detalhes essas informações. Aqui eu não vou ter muito tempo, então, apenas para ilustrar, eu vou mostrar o caso da bovinocultura leiteira com um pouco mais de detalhe, tá, e depois também no finalzinho vou trazer os resultados agregados das cinco produções que eu mencionei aos senhores e às senhoras, tá, então, nesta tabela número um, nós quantificamos, então, as quantidades de entradas de N, de PK via dieta dos animais, descontamos as saídas na forma de produto, ou seja, produto de interesse zootécnico, consideramos um rebanho estável, portanto, não em crescimento, para não influenciar o balanço de materiais, tá, e as sobras, então, é o que é gerado em termos de dejetos, também chamado de balanço, esse é o método de balanço de nutrientes, o método, inclusive, que o doutor Júlio trabalha bastante, vem utilizando ele para trabalhar com os nossos estudantes aqui na pós-graduação em Pirassunungo, então, esse é o nosso método básico de análise, tá, então, nessa tabela 2, então, nós transformamos, como eu falei anteriormente, o dejeto, ele é transformado, entre aspas, né, no fertilizante comercial, descontamos a volatilização, no caso do nitrogênio, ou seja, parte do nitrogênio, nós temos muita dificuldade de reter, e precificamos, então, nós precificamos o fertilizante orgânico, o dejeto orgânico, a partir deste método, tá, então, aqui, eu apresento os resultados agregados para cinco criações, como eu mencionei a vocês, tem ali a criação, a região que nós fizemos o estudo, coloquei o número de animais em cada um dos cinco rebanhos, tá, então, valoramos para o NP e K, e eu vou direto aos resultados finais que vocês podem ver na última coluna, que eu acho que é mais fácil para nós compreendermos, tá, então, vejam bem, o valor estimado do dejeto é algo como R$325,00 por vaca de leite, R$157,00 por boi confinado, R$150,00 é basicamente o preço médio da rouba do boi, então, uma rouba a mais nós conseguiríamos em dejeto, R$21,00 por cordeiro, R$25,00 por suíno terminado, e mais ou menos R$0,80 por frango, a valoração dos dejetos gerados por eles mesmos, tá, então, são valores bastante expressivos, tá, então, mesmo que não queiramos dar muito enfoque à questão ecológica, né, simplesmente se olharmos pela questão econômica, a gente já vai ter motivação de sobra para rever o não uso dos dejetos, como em grande parte é o que a gente faz hoje. E agora, obviamente, o que eu vou mostrar aqui é apenas uma estimativa, tá, então, todos esses resultados devem ser vistos aí com muito cuidado, mas é uma estimativa, e que há há um grande gap entre o que é gerado de resíduos, né, e até a gente conseguir usar nas lavouras, alguns devem estar pensando isso, né, mas é muito fácil fazer essa conta. Sabemos que é muito difícil, que é um gargalo enorme, né, um gap enorme entre o que nós geramos nas produções animais até conseguir fazer isso estar lá no campo, lá na terra, tá, mas, de qualquer forma, foi uma simulação que nós fizemos, eu gostaria de apresentar para vocês neste slide. E que nós fizemos, nós pegamos, estimamos, o quanto seria gerado em termos de N, de P e K, pelas três principais produções animais brasileiras, tá, bovinocultura, corte-leite, suinocultura, e avicultura também, postura e corte, tá, então, é apenas uma simulação teórica, isso precisa ficar bem claro, tá, mas que mostra que nós atenderíamos, nós temos um potencial para atender de sobra a nossa necessidade de nitrogênio, observem, por gentileza, na última linha, o potencial de atendimento, nós teríamos, com os dejetos dos animais que nós já produzimos, tá, nós teríamos aí condições de sobra para atender potencial, a necessidade de demanda de nitrogênio e de potássio, tá, de potássio para o fósforo, nós continuaríamos tendo problema por uma razão aí geológica, né, os solos brasileiros são deficientes em fósforos e aí a gente continuaria tendo problema em relação a isso. Mas, de qualquer forma, pessoal, para mim, fica muito claro o potencial que nós temos em termos de reuso dos nutrientes a partir do uso dos dejetos animais, tá, eu sei que é um caminho longo, que talvez seja longo, mas me parece que é um caminho que nós podemos traçar e já devemos, né, o quanto antes ir atrás deles. Muito bem, a terceira e última parte, né, então eu falei do problema, eu falei da solução proposta na nossa modesta visão, agora eu vou falar do desafio, porque, claro, isso tudo não é fácil do que se fosse fácil, a gente já ia estar fazendo, tá, então qual o tamanho do desafio para que essa possibilidade deixe, então, de ser uma utopia ou apenas um exercício teórico-matemático, tá, talvez um maior problema, colegas, é a logística, né, o Tomita acabou de falar sobre isso, né, então eu procurei que organizar em três grandes pontos que me preocupam, a localização das produções vegetal e animal, ou seja, a distância enorme entre elas, a baixa utilização de tratamentos de dejetos animais, e o doutor Miele nos trouxe um caso muito legal, tá, então nós temos uma baixa utilização, nós temos uma baixa utilização de métodos de tratamento, e por que isso é importante? Porque, obviamente, pode aumentar a concentração dos nutrientes no material que vem a ser utilizado como fertilizantes, a baixa concentração dos nutrientes no esterco animal é um desafio para nós, tá, e esses tratamentos podem, então, elevar essa concentração de nutrientes. e, finalmente, os elevados custos de recolhimento, de aplicação no campo, e o que demanda, então, novas tecnologias de engenharia agrícola, então, para quem gosta aí de inovação, né, os jovens que nos escutam, estão aí pensando em como inovar, né, já que todo, esse é todo o mote de hoje em dia, nós precisamos de tecnologias, que eu estou chamando aqui de engenharia agrícola, para viabilizar uma aplicação operacionalmente e economicamente mais eficiente deste material no campo, tá, em relação à concentração dos nutrientes, que eu acabava de falar, certo, como, então, eu mencionei o que nos preocupa, porque é o que eleva o custo logístico, neste slide, a gente pode ver, então, quantos quilos de esterco nós precisaríamos para ter o mesmo poder fertilizante que um quilo dos equivalentes adubos que vocês veem aí na primeira coluna. Então, observamos que são necessários muitos quilos de esterco para se equiparar ao poder fertilizante dos adubos comerciais, tá, então, só para dar um exemplo, precisaríamos de 90 quilos de esterco bovino fresco para ter a mesma concentração de nitrogênio que um quilo de uréia, então, é uma desvantagem muito grande, tá, precisamos de 100 quilos de esterco suíno para se equiparar a mesma coisa que um quilo de um cloreto de potássio e assim por diante, como vocês veem aí nas quatro colunas. Porém, o tratamento do dejeto, como eu mencionei e todos meus colegas antecedentes mencionaram, o tratamento do esterco melhora substancialmente a relação, ou seja, diminui um pouco o desafio logístico. Então, para ter uma ideia, na segunda coluna, como vocês podem ver, o esterco de bovino curtido, com 30 quilos de esterco bovino curtido, então, nós teríamos, não mais novinho, não precisaríamos mais de 90 quilos dele fresco, mas com 30 quilos nós teríamos lá o poder que um quilo de uréia. ainda é uma desvantagem muito grande, mas é um terço do problema resolvido, tá? Então, o tratamento de dejeto é uma coisa fundamental, então, tecnologias, desde as mais antigas até possíveis inovações, são fundamentais para nos ajudar a diminuir esse desafio da logística, do uso desses materiais. O segundo grande bloco de desafio que vejo, de novo, a doutora Cláudia falou bastante sobre isso, é a questão do desincentivo econômico que a nossa sociedade tem, enfim, o nosso agronegócio tem, para fazer isso tudo que a gente está falando aqui no SPAR, tá? Então, o que o Mente diz, no cenário de preços e de custos relativos que nós temos na economia, acaba sendo mais interessante economicamente a gente fazer os nossos nutrientes viajarem de 14 mil a 18 mil quilômetros e serem jogados no mar sem nenhuma vergonha na cara, sem nenhum tratamento, acaba sendo economicamente mais viável, o crime econômico compensa aqui, tá? Então, os mercados claramente não estão sendo eficientes para alocar os recursos de uma forma mais racional e o motivo é bem simples, eles não incorporam os custos ambientais, como de novo a doutora Cláudia muito bem mencionou, eles não incorporam os custos ambientais das emissões geradas pela queima de combustível em toda essa logística, as emissões dos gases de efeito estufa por parte dos fertilizantes nitrogenados, que a gente podia falar um tempão aqui, tampouco parece estar muito preocupado, né, o mercado com a escassez dos minerais que vão ser problemas para as próximas gerações, Então, políticas públicas me parecem que são necessárias, né, para ajudar os mercados a funcionarem, ninguém é contra mercado funcionar, mas nem sempre eles funcionam com a devida eficiência que nós gostaríamos. eu basicamente termino por aqui, faço um convite a todos os nossos colegas que estamos assistindo, na semana que vem nós temos o CISCA, o Simpósito de Sustentabilidade e Ciência Animal, dia 29 a 31 de outubro, o site está ali, cisca.com.br, com S, tá, vamos tratar desses e de vários outros temas aí. Então, fica o convite a todos, eu agradeço pela atenção, coloco o meu e-mail, espero não ter fugido muito do meu tempo e, doutor Júlio, agradeço mais uma vez e devolvo a palavra. Muito obrigado.